Quanto tempo dura uma obra de aproximadamente, vamos dizer aí, 200 metros quadrados? Tô colocando esse número pra você conseguir comparar com o tempo da sua obra. Imagino que você esteja prestes a iniciar uma construção, quer saber mais ou menos quanto tempo que dura essa obra e aqui você vai, a partir desse vídeo, ter parâmetro pra saber mais ou menos aí quanto que dura aqui uma construção residencial, 200 metros quadrados, médio quadrão, vamos dizer um terreno plano, ok, tirei parâmetros e você não quer a resposta depende. Vamos lá então? Vem comigo pra esse vídeo. Quanto tempo dura? Uma casa térrea, aproximadamente 200 metros quadrados? Depende. Brincadeira. São alguns pontos que a gente precisa avaliar na construção, no planejamento, pra que a gente consiga estimar. Nesse vídeo eu vou te dar uma estimativa do que que normalmente gasta em média aqui uma construção desse porte, mas eu vou te falar alguns pontos que vão poder dilatar o prazo ou encurtar, abreviar o prazo de execução. Estamos falando de prazo de entrega de execução de obra. Então, alguns pontos, eu gosto de dar trabalho pro meu editor, eu quero que ele vá escrevendo aqui cada item, porque a gente vai discutir cada um deles. Primeira coisa, tamanho e complexidade da obra. Tamanho a gente definiu, vamos falar em área construída, 200 metros quadrados de área construída. Complexidade influencia muito, porque a gente pode ter uma casa térrea com um único nível de laje, que a gente consegue, por exemplo, fazer, bater aquela laje toda em um dia só. Ou a gente pode também ter uma casa com dois níveis de laje. Então, eu tenho que fazer esse primeiro, e aí eu levanto a alvenaria daqui, e aí faço o segundo nível de laje. Então, nesse período aqui, eu ainda consigo dilatar o prazo. Ou eu posso também ter três níveis de laje. Então, eu vou aumentar um pouco mais o prazo. Ou quatro níveis de laje, ou uma estrutura em balanço, que vai demandar um escoramento muito mais refinado. Então, a complexidade da execução vai afetar no prazo, e isso você tem que ficar atento. O segundo ponto é o planejamento. Se você tem uma obra planejada, vai iniciar a sua construção. E semana após semana, você tem as atividades todas programadas. Semana 1 é pra fazer isso, semana 2 é pra fazer isso, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando o gesseiro finalizar o serviço, o pintor já tá comunicado pra iniciar, ele já vai fazer o emmaçamento. A gente não tem lacunas no processo, porque as lacunas fazem o prazo ficar dilatado. Quando a gente tem um planejamento correto, esse é o item 2, o editor já deve ter colocado o texto. Quando a gente tem um planejamento correto, a gente tem uma obra mais fluida, a gente diminui as lacunas. Quer ver um exemplo? Vamos fazer uma viagem daqui de Goiânia pro litoral de Santos, por exemplo. A gente gasta, vamos dizer, 12 horas de viagem. Mas se eu fizer uma pausa pra dormir na metade do caminho, a viagem pode durar 24 horas. Então, eu dilato o prazo com a minha lacuna, que é o período que eu fiquei dormindo. Pequenas lacunas no processo vão fazer o seu prazo ficar dilatado. E se você tiver um planejamento correto, as coisas muito bem alinhadas, você consegue encurtar o prazo. Antes de eu ir pro nosso próximo item, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu joinha. E se esse vídeo tá te ajudando de alguma forma, compartilhe com alguém que vai ajudar outras pessoas também. E assiste até o final, que eu vou te falar aqui, em média, quanto tempo normalmente demora pra gente construir a obra com as características que eu passei. Então, vamos pro vídeo. Terceiro ponto, equipe de mão de obra qualificada. A equipe que vai executar, que vai colocar tijolo sobre tijolo, que vai amassar as paredes, precisa de sua equipe que tenha expertise, que tenha conhecimento do trabalho, que consiga otimizar as formas de execução. Quando a gente tem uma equipe experiente, que já sabe como executar, que já sabe como fazer uma locação de uma obra, que já sabe os processos, quando você está gerindo um negócio e os colaboradores entendem o processo e dominam o processo, você consegue fazer a execução ficar mais rápida, porque ele não vai ter dúvidas. As tomadas de decisão já vão ser levadas pro tomador de decisão, então não existe pausa pra pensar na solução, porque é um processo contínuo, um processo que deve ser colocado. Vou fazer uma parede, vou colocar tijolo sobre tijolo, o traço da argamassa a equipe já sabe, o prumo, o pedreiro já sabe como colocar, o nível da alvenaria já sabe como fazer, quando chegar pra colocar vegas e contra vegas, já sabe o processo. O processo flui muito rápido quando a equipe tem experiência. Quando a equipe não tem experiência, o processo acaba ficando mais longo. Você talvez faz uma economia ali pagando mais barato pra equipe que não tem experiência, mas ao mesmo tempo esse custo é revertido em um maior tempo. E quando eu falo de tempo maior de execução, eu falo também uma obra mais cara. Todos os custos mensais, a obra tem vários custos mensais. Custo com aluguel de container, custo com bitoneira, com andames. Tem vários pagamentos que são recorrentes mensais. Se você tiver uma obra financiada, o custo do juro que vai ser pago mensal. Então, quando você tem um prazo dilatado, você tem uma obra com custo maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de um tremendo malefício pra uma obra que dura mais tempo, é que o seu dinheiro, ao longo do tempo, ele vale menos. E os custos pra você adquirir os materiais e a mão de obra ao longo do tempo, com a inflação, você vai ter custo maior. Os custos vão se elevar. Então, ao longo do tempo, a execução vai se tornar mais cara, o custo vai ser maior e o seu dinheiro, com a inflação, vai valer menos. Então, se você fizer uma obra mais curta, você vai conseguir uma grande economia no resultado final da sua obra. Quarto ponto, logística e fornecimento de materiais. Isso aqui, se você não tiver bem orquestrado, bem organizado a logística e fornecimento de materiais, a sua equipe pode ficar pausando, criando lacunas de execução. E você pode afetar o prazo da sua obra e os custos. Porque, automaticamente, você vai criar várias lacunas no processo, simplesmente pela falta de abastecimento dos materiais ou pela falta de planejamento. Então, isso influencia também diretamente no prazo da construção. Quinto e último ponto pra eu falar um pouco aqui do prazo que a gente normalmente leva, condições climáticas. Quando você começa uma obra, se você começar ela em novembro, ou começar ela em março, ou começar em julho, vai influenciar no prazo final da execução. Porque existem alguns serviços que você consegue fazer no período chuvoso. Como instalações hidráulicas, você consegue fazer reboco interno, você consegue fazer emmaçamento interno, você consegue assentar o porcelanato. Mas existem serviços que você não consegue fazer em período chuvoso. Ou, pelo menos, vai ter uma dificuldade muito grande. Como fundações. Você fazer fundação em período chuvoso é muito trabalhoso. Você fazer reboco externo em período chuvoso é impossível. Você fazer uma cobertura em período chuvoso, impossível. Você fazer uma impermeabilização em período chuvoso, impossível. Então, você vai ter várias lacunas no processo, simplesmente pela data de início, ou pela data que foi programada aquela atividade. Então, isso aí vai fazer o seu prazo dilatar, ou fazer o seu prazo encurtar. Então, aqui. Quanto tempo leva, em média, uma obra de esporte? Uns 200 metros quadrados, com essas características. E, assim, considerando um padrão médio, que você não teve tantas lacunas no processo, a equipe é experiente, você consegue abastecer sua obra constantemente, sem nenhum problema. Você começou as atividades no tempo certo, e as atividades estão sendo executadas sem serem afetadas pelas condições climáticas. Normalmente, uma obra de esporte, médio padrão, média complexidade, ou, pelo menos, uma baixa complexidade, vai durar em torno de uns 9, 10 meses de execução. Se a gente vai ampliando a complexidade do projeto, 11 meses. Tem gente que faz obra mais rápida? Sim. Depende do dimensionamento da equipe, depende do planejamento, que foi um dos primeiros itens que a gente falou. Então, é possível dimensionar a equipe, dimensionar o processo, para que a obra dure menos? É possível. É possível, só que tem que ser um processo muito fluido. Mas, em média, esse é o prazo. 200 metros quadrados, entre 9 e 10 meses de execução, é um prazo viável para você considerar. Se você vai fazer um sobrado, esse prazo pode influenciar. Se você vai fazer um projeto em um local muito inclinado, fazer trabalho com mudo de arrimo, estrutura de contenção, esse prazo vai ser influenciado. Se você adiciona sistemas no seu projeto, como piscina, você adiciona sistema de aquecimento solar, energia fotovoltaica, os prazos podem ser dilatados também, mas, basicamente, esse é um bom prazo para você ter como referência. Então, você entendeu que cada projeto tem a sua particularidade, que a gente tem muitas coisas que vão influenciar no prazo, tanto para dilatar o prazo, quanto para encurtar o prazo. E você precisa de uma equipe que te ajude nesse processo. E se você quer conhecer um pouco do trabalho da Doutor Obras, é só acessar www.doutorobras.com. Comenta aqui embaixo a experiência que você já teve com obra e se você acha que nesse prazo você consegue executar, ou talvez você consegue com menos, ou você consegue com mais tempo. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui. Eu gosto muito de ler o seu comentário. Então, já escreve aqui embaixo. E é isso aí. Eu sou o Jonatas Rosa. Nós somos a Doutor Obras. Bem-vindo ao mundo das obras residenciais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí